E aí galera, aqui é o Abcindos pra vocês, o plugin muito maneiro galera, puta que eu pariu, esse aqui foi um dos melhores plugins de gear configurável de foguete que eu já vi na minha vida, que é o Firework Configurator, o nome dele já é desse jeito, eu tô aqui com o Fels, falei em Fels? Fala galera, beleza, quem falou é o Fels Correia? Fels Barbudo, pai de família, Barbudo, vamos lá então galera, esse daqui ele vai abrir menu, barra FW, tá vendo? Tudo isso daqui é configurado, eu vou escolher o jeito que eu quero meu foguete, vai, eu quero verde com amarelo, aí aqui você pode ver que apareceu ali, esbalbol e a cor que eu selecionei, aqui também tem pequenininha, bola larga, o Star, aqui o Burst e o Creeper, que pode ser todos esses daqui, tá vendo? Os dois lados tem cores, todos os cores, você pode, faz um coloridão aí Fels, eu vou mostrar, coloridão, beleza, aí depois que você terminar de escolher a cor que você quer aqui galera, você clica aqui no meio, seleciona aqui e depois vai aqui ó, continuar, ter Firework Creator, tá vendo? Aqui ó, como eu posso dizer, aonde vai a distância que vai chegar, tá vendo? Os três, eu vou pegar no 1 mesmo e clica aqui, já apareceu o que tem ali, aí soltei o foguete ó, ó, tá vendo? Larga o pequenininho ó, solta aí esse ó, calma aí, não Fels, é, ó, misturou tudo, Fels, esse da Alemanha, soltei, não, aqui ó, tá vendo galera, o meu foi o pequenininho ó, solta o seu agora, do Felps é o grandão ó, tá vendo? Da Alemanha ó, solta o outro aqui, ó, do coloridão que ele fez, orgulho gay ó, solta mais um aí, o modo de configuração dele é sempre assim galera, vou jogar isso aqui fora ó, vou fazer, faz um, faz um Star aí Fels, Vou fazer um Creeper, Star velho, aqui ó, tem um Creeper aqui, acabei de fazer, faz solta aí então, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é, eu acho que é isso, deixa eu ver, Ah lá, é um Creeper, tá vendo? Laranja e preto, que ele selecionou, eu vou fazer aqui ó, FW, vou fazer um verde com verde com verde, com verde, com verde, e um verde, aí eu vou usar o Larg Ball, clica aqui, selecionar, continuar a Creator, um, E aqui, e aqui, O verde mesmo parece, olha a altura, olha a altura, olha a altura disso daqui, Qual que é isso daí que você selecionou? Esse daqui é Fly Duração 3, Power 3, olha lá, Power 3, eu vou pegar, vou pegar um, vou fazer um colorido agora, Esse aqui, 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 você pode ver galera, tudo a vez que você selecionar algum tipo de fogos aqui, ele já vai carregar as cores ali ó, tá vendo? E o efeito que você quer, eu vou pegar um Burst, Burst você testou já? Não, não testei ainda não, Burst, seleciona, vai aqui, escolhe um, e aqui também aparece tudo que tem ó, tá vendo? Fez aqui ó, ah, Burst é o basicão pô, olha o tamanho dele, é só um tim-tim, parece tralinho, por que meu cavalo tá pulando aquele maluco aqui? Deixa eu ver aqui, acho que tem medo de fogos, é, tudo bem, agora ficou calmo, tá relaxado, olha o do Feldo galera, o melhor que tem desse selecionando é o, é o grandão cara, não adianta, aqui ó, vou pegar verde, 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 laranja, laranja, amarelo, 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 Aí eu pego, largo aqui, e aqui, faz um do Brasil, aí é o do Brasil, ó, ó o do Brasil galera, ó o meu aqui ó, ui, tem um laranja aí no meio, hein, então eu coloquei laranja, ó, tem um laranja aí no meio do Brasil, hein, o Brasil do Paraguai, ó, aqui ó, seguro 7 aí ó, do Feldo, céu da hora mano, da Alemanha, tá vendo galera, você pode liberar isso aqui pros seus players, mano, ou pro ADM, Eu achei da hora colocar em minigame, ó, vai ser um barulho do inferno no server, mas fica maneiro, pelo menos foi muito criativo, dá um deus pra galera aí, Campos, Falou galera, um forte abraço aí pra todo mundo, e é isso, deixa o like, valeu, valeu galera, se gostou, seu joinha, seu favorito, inscreve no canal no nosso recito, curte o fanpage, segue no link pra acompanhar todos os vídeos, são dois dias por dia, a meia dia e meia tem server, e a seis e meia é plugin, e falou galera.